Meus amigos, vocês sabem que eu não tenho a menor admiração pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas eu tenho que fazer um comentário aqui hoje, me referindo à visita que ele fez ontem aqui, à Paraíba. Só tinha a esperá-lo um deputado federal, que era o Elton Roberto. Quando nós sabemos que lá em Brasília, outros deputados da Paraíba se dizem bolsonaristas, vivem bajulando o presidente lá em Brasília, mas quando ele chega aqui, por ser impopular junto aos paraibanos, esses deputados se escondem, tipo Efraim Moraes Filho, Hugo Mota, e etc, e etc, e etc. Pois muito bem, o presidente veio ontem aqui e só tinha um deputado, o Elton Roberto, a esperá-lo. E os outros? Estão fugindo dele muito cedo, não é? Esse pessoal é um pessoal muito covarde, é um pessoal que não tem coragem de se assumir, só quer ter a chance de levar vantagem. Isso é uma coisa que você, eleitor, tem que tomar atento, prestar atenção e, com o seu voto, tomar as devidas providências.